Música Fala galera, Capitão Fur aqui pra mais um Nova News Bem gente, essa notícia tá da CBS da Parmult voltando a ser uma coisa só Meio que a gente já tinha dado Se vocês verem a live que nós fizemos sobre o treino do Picard O Edson já falou que isso estava prestes a sair E eu já tinha comentado isso algumas vezes em outros vídeos Mas agora está oficializado ao grupo Viacom se juntou de novo Gente, o que aconteceu é que o Samuel Redstone Que era o chairman de toda a CBS Corporation Separou as empresas Parmult e CBS Há mais de 10 anos atrás quando a Star Trek Enterprise ainda estava em produção E nessa época o CEO do grupo CBS, Les Moonves Que foi ele que cancelou a Star Trek Enterprise Ficou encarregado de todos os direitos de televisão de Star Trek Enquanto a Paramount que foi quem produziu efetivamente Star Trek Desde 68 mais ou menos lá pelo final da segunda temporada da série clássica Tudo bem, até Star Trek Enterprise Ficou os filmes de Star Trek Então esse foi o famoso split de direitos de Star Trek Mas o que acontece é que já há alguns anos Shea Redstone, a filha do Sumner Assumiu como chairwoman da Viacom Corporation Desculpa E da Paramount Entertainment E ela queria refundir a empresa com a CBS Principalmente depois de alguns desastres de bilheterias Como foi o filme dos Transformers E aí, o CEO da CBS, Les Moonves Não queria isso Porque ele sabia muito bem que uma refusão Ia fazer com que a Shea Redstone A Shea Woman do Viacom Corporation Ficasse mais poderosa que ele dentro da CBS Então ele lutou com unhas e dentes para isso não acontecer O que acontece é que o Les Moonves caiu no movimento Me Too Depois de várias e várias e várias denúncias De conduta inapropriada para com as colegas femininas Sem o Les Moonves como uma opção A Shea está trabalhando já há muito tempo Para trazer as empresas de volta E ela finalmente conseguiu Então Shea Redstone agora é a chairwoman de toda a Viacom Corporation Isso inclui Paramount e CBS Então os direitos de Star Trek agora estão todos reunificados O que isso quer dizer? Bem gente, é muito cedo para a gente conseguir falar Mas o Trek Movie ontem Ontem tá Do dia dessa gravação Falou exatamente o que? Deu, colocou uma entrevista falando que o pessoal da Paramount e da Viacom Já estão prontos para expandir o programa All Access da CBS Colocando todo o repertório da Paramount para disponível E grandes planos para a franquia Star Trek Emissão Impossível foram citados Nessa entrevista Assim, as más línguas falam que a Shea Redstone queria essa reunião Porque ela queria poder botar as mãos na franquia de Star Trek Que ela via grandes possibilidades na franquia de Star Trek Para ser uma Marvel ou um Star Wars da vida E uma grande expansão da franquia Agora, isso quer dizer que o pessoal que hoje está fazendo Star Trek Discovery Picar e afim está fora De maneira alguma, tudo bem? Dificilmente uma empresa simplesmente entraria e demitiria todo mundo Mesmo porque nós sabemos, tá? Que o Alex Kurtzman tem um contrato milionário de 5 anos Então, duvidosamente ele vai sair de onde ele está E ele continua, pelo menos por enquanto, tá? Comandando tudo o que é Star Trek Mas a Paramount tem planos de expansão E eles falaram, tá? Nessa entrevista também, lá para o Trek Movie Na verdade não foi uma entrevista para o Trek Movie Mas o Trek Movie reportou essa entrevista, tudo bem? Eles falaram que grande parte desses planos É fazer com que as franquias como Star Trek Emissão Impossível Tenham a amplitude e multiplataformas Que comparado a Star Wars nos anos 80 e 90 E Star Trek nos anos 80 e 90 Naquela época que a Paramount fazia séries Múltiplas séries de TV e filmes Que se passavam todos contemporaneamente Pelo menos esse foi o exemplo que eles deram Então a gente vai ficar ligado em tudo o que está acontecendo E eu quero saber de você aí O que você achou disso da Paramount Estar de volta com os direitos de Star Trek E da Shea Redstone Estar comandando toda a CBS Corporation É isso aí galera Não se esquece, a F30 está chegando Vamos ter no Brasil o Richard Young Richard Young que trabalhou com a Paramount durante anos Tem ótimos relações da Paramount E deve estar muito por dentro dos bastidores E vamos ter um painel exclusivo Sobre as atualidades da série do Picard E de Star Trek em geral com ele Então não vai perder E garanto o seu ingresso agora Falou galera! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí